E galera, que final épico, hein? Que série! Tivemos o Loki finalmente encontrando o seu glorioso propósito, as coisas se resolvendo e o UCM tomando um rumo muito importante. Porém, nós temos várias perguntas que precisam ser respondidas e detalhes que você talvez tenha perdido, hein? O Loki ali no final ficou preso? Ele tá condenado, fadado a ficar ali cuidando das linhas do tempo? Será que ele ainda vai aparecer, por exemplo, em Dinastia Kang ou Vingadores Guerras Secretas? E agora, como que vai funcionar a nova AVT? E afinal, qual era o plano do Aquele que Permanece, né? Nós tínhamos várias teorias do Lupin, de que ele ia ser o grande vilão no final, que não tinha o que fazer. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre o episódio 6 da segunda temporada de Loki, o final da temporada e talvez o final dessa série, hein? Vem comigo depois da vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e, pois é, Loki chegou aí com a sua conclusão épica, o sexto episódio, o final, a resolução de todos os problemas que o Loki tava enfrentando desde a primeira temporada. E tudo realmente estava conectado. Não só com a trama da série em si, mas também com os eventos do UCM, né? Caramba, agora o Loki é simplesmente responsável pela existência de todo o multiverso. Mas, como eu já disse, nós temos várias perguntas que precisam ser respondidas. Inclusive, o do porquê ele conseguir, né? Fazer tudo isso. Como que ele teve todo esse conhecimento e o poder dele de onde veio. Ele não era ali só a variante dos Vingadores 1? Apenas o vilão? O Deus da Mentira? Além, é claro, dos outros personagens, né? Da AVT. Tem muita coisa pra gente conversar em vários detalhes que você precisa prestar atenção pra ficar por dentro do que rolou nessa série e também no UCM. Mas antes, não se esqueça daquele like bacana. Deixe aí o seu joinha. Curta o vídeo pra ajudar. E assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô fazendo aqui pra sempre trazer mais pra vocês. Inclusive, em breve chega a nossa análise de The Marvels, hein? Fiquem ligados. Será que é ruim? Será que é bom? Vamos analisar aqui. E se ainda não é inscrito, se inscreva para mais conteúdos. Porque além das análises, das séries, dos filmes, eu estou sempre aqui fazendo a cobertura dos rumores, dos vazamentos, de tudo que sai. De tudo que é importante pra você ficar sabendo, beleza? E sem mais delongas, bora lá! Nós vimos no final do episódio 5 que o Loki decide voltar para momentos antes do Victor Timely morrer. E a gente tem nesse momento uma montagem muito legal, né? Do Loki tentando, 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 voltando várias vezes e nunca dá certo. Até que ele decide voltar para o momento que o Wolveros conhece o Victor Timely. Temos aquela cena de novo, né? Da maquete. E aí o Loki diz que eles precisam construir o dispositivo. Só que tem que ser o mais rápido possível, porque na cabeça dele... Eles têm que operar de uma maneira rápida. Essa vai ser a solução. E aí todo o conhecimento que o Obi e o Victor Timely, até mesmo o Casey, tem... São fundamentais para eles conseguirem criar o dispositivo que vai consertar o tear temporal. Mas o Obi diz pra ele que pra aprender poderia levar séculos. Então o que o Loki faz? Usa a habilidade dele de deslize temporal para aprender durante séculos, né? A gente vê ali na tela aparecendo séculos depois tudo o que ele precisa saber. Então ele passa séculos estudando o tempo, a física quântica, enfim, tudo que era necessário para criar aquele dispositivo que iria consertar o tear temporal. E aí quando eles finalmente conseguem colocar ali o dispositivo sem que o Victor morra, eles acham que conseguiram de novo, o tear temporal acaba sendo sobrecarregado. E aí eles percebem que no fim não tem o que fazer, que a AVT vai ser destruída. Porque tudo acaba explodindo de qualquer jeito. Então o Loki percebe que ele precisa voltar antes. E só guarda esse detalhe do Loki ter feito aí o deslize temporal por séculos, porque ele é muito importante para o final, tá bom? Presta atenção. O Loki volta então para momentos antes da Sylvie matar aquele que permanece. Porque ele percebe que no final das contas é tudo um efeito dominó, né? Depois que a Sylvie matou aquele que permanece, todos os eventos da segunda temporada se desenrolaram e ele não consegue impedir. Ele tentou várias vezes. Então ele volta para esse momento tentando impedir a Sylvie de matar aquele que permanece, mas ele nunca consegue. Temos ali a repetição várias vezes. É quando então o aquele que permanece pausa o tempo e ele percebe que o Loki está ali, que aquela não é a primeira vez que eles estão tendo aquela conversa. Ele sabe do deslize temporal, inclusive, né? Afinal, o cara é o criador da AVT e ele existe fora do espaço-tempo. E é aí que aquela questão do looping que a gente vem falando aí desde o episódio 4 fica evidenciada. Porque ele sabe que o Loki iria voltar ali naquele momento. Ele sabe que a Sylvie mata ele em determinado ponto da história, mas ele também sabe que o Loki volta antes. A segunda temporada mostrou para a gente que passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo. Por isso que o Loki consegue deslizar pelo tempo, né? Então quando aquele que permanece morre ali, ele já sabe que, na verdade, antes o Loki volta. Ele, inclusive, fala, né? Quem você acha que pavimentou esse caminho, Loki? E aí nesse momento nós vemos que o Loki, inclusive, já dominou a habilidade de pausar o tempo que aquele que permanece achou que ele não tinha. E então é revelado que o TR temporal é um dispositivo de segurança que deleta todas as outras linhas do tempo e mantém a linha do tempo sagrada. Ele foi projetado para funcionar dessa maneira. Então não tem o que fazer, não tem como consertar. Ou seja, todas as tentativas do Loki tinham sido inúteis. E aí então ele se depara com a possibilidade de matar a Sylvie para que a Sylvie não mate o aquele que permanece e esse looping não aconteça, né? Porque aí as linhas do tempo vão começar a existir, vão sobrecarregar o TR temporal, vai ter a explosão, a AVT é destruída e eles voltam para tudo isso. Então aquele que permanece insinua que o Loki só tem que impedir a Sylvie de matar aquele que permanece para que ele continue ali exercendo o seu papel de podador, de comandante da AVT. Inclusive nessa conversa entre o aquele que permanece e o Loki, as variantes do Kang são mencionadas. E a guerra multiversal também, porque esse é o objetivo do aquele que permanece, impedir que a guerra multiversal aconteça. Só que o Loki resiste a essa ideia, muito influenciado pela Sylvie, de que somente uma linha do tempo pode existir, porque senão trilhões acabam morrendo. E aí nós temos dois momentos muito importantes, porque o aquele que permanece diz que não é possível o Loki simplesmente caçar e destruir todas as variantes do Kang que vão começar uma guerra multiversal. Porém, quando o Loki se levanta, ele vê a equação desenhada, pintada, enfim, lá na parede e ele diz que pode mudar, que ele pode quebrá-la. E então, para tomar a decisão do que fazer, o Loki usa o deslize temporal para voltar naquele momento que ele está conversando com o Mobius. Quando o Mobius apresenta a AVT, apresenta a linha do tempo dele, enfim, aquele momento que a gente viu na primeira temporada. E que diálogo bem escrito, hein, pessoal? Eu sempre falo para vocês que essa série trabalha muito bem com os personagens, com a história, e aqui nesse momento não foi diferente. Um diálogo muito intenso que crava ali quem o Mobius é, né, e porque ele vive daquele jeito. Revelando ali o seu passado, né, com a Ranslayer, as dificuldades que ele teve para podar aquele menino. Então olha como essa série sabe desenvolver os seus personagens. Por fim, depois dessa conversa, o Loki percebe que precisa, na verdade, conversar com a Sylvie. E ele volta para aquele momento do episódio 5, em que as coisas começaram a ser destruídas, a virar espaguete. Ele então pausa o tempo e conversa com a Sylvie. E é aqui que as coisas tomam um rumo. Porque ele diz para ela, né, que só existe uma possibilidade, que ele está tentando de tudo. E ele não consegue resolver. Ele não consegue impedir que a AVT seja destruída e que todas as coisas deixem de existir. E aí, mais uma vez, nós temos o embate dos dois. Porque a Sylvie pergunta, né, que tipo de deus você seria se tirasse o livre-arbítrio das pessoas? E o Loki rebate, dizendo que o livre-arbítrio não serve para nada se todos acabam morrendo no final. Não só as ramificações, mas a linha do tempo sagrada, né, tudo. Todo mundo morre. E a Sylvie rebate, dizendo, quem é você para decidir que nós não podemos morrer tentando? Você está substituindo um pesadelo por outro. Olha só o que vira chavinha aqui. E o Tom Hiddleston deixa isso muito evidente na sua interpretação, na sua atuação. É a questão de substituir. Porque a Sylvie diz o seguinte, Eu vivi em Apocalipses. E aprendi que, às vezes, está tudo bem destruir alguma coisa. E aí o Loki diz para ela, Será então que é possível substituir essa situação, esse sistema, por algo melhor? E aí ele decide voltar momentos antes do Victor Timely morrer. Ou seja, para o começo desse episódio e o final do quinto. Que, inclusive, já tinha sido referenciado na introdução da Marvel Studios, né, Que foi de trás para frente no começo desse episódio. E aí o Loki diz, Eu sei o que eu quero. Eu sei que tipo de Deus eu quero ser. Importante lembrar, Deus com D minúsculo. E então ele mesmo sai em direção ao Tear Temporal, Peitando toda aquela radiação. E ele simplesmente destrói o Tear Temporal com o seu poder. E se alguém estiver perguntando por que o Loki não morreu, É porque ele é um ser muito poderoso, né? Ele é um semideus. Além, é claro, do fato dele dominar a magia, né? Ele foi criado pela mãe dele, aprendendo a dominar. Então ali ele tem acesso aos seus poderes. Ele não está mais preso à AVT, Que bloqueava todo tipo de mágica, né? Porém, quando ele destrói o Tear Temporal, As linhas do tempo morrem. Todas elas morrem. E o Loki percebe então que ele precisa dar vida a elas. Ou seja, dar vida a todo o multiverso. Usar o seu poder para permitir que as linhas do tempo possam existir. Então aqui nesse momento, ele substitui o Tear Temporal, Que era projetado para permitir que apenas a linha do tempo sagrada existisse. Então ele usa o seu poder para dar vida a todas as linhas do tempo, A todo o multiverso. Mas como que ele sabe tudo isso? Como que ele consegue fazer tudo isso? Lembra que eu falei que aquele detalhe dele passar séculos, Aprendendo como desenvolver ali o dispositivo do Tear Temporal, Era importante? Pois é, pessoal. O Loki usou ali a sua habilidade de deslize temporal, O fato dele ser um ser mitológico, Para aprender sobre o tempo, Sobre a física, Sobre a realidade, Sobre a existência. Vocês viram com que habilidade ele conseguiu ali? Ultrapassar o Obi? Até o Mobius falou para ele, né? Puts, alguém está querendo roubar o seu trabalho aí. Então ele simplesmente domina a habilidade de cuidar do tempo. Por isso, inclusive, que ele abre um buraco no espaço-tempo, E consegue acessar o fim dos tempos, A cidadela, Onde o Aquele que permanece ficava. Então ele vai para fora, E simplesmente assume o lugar do Aquele que permanece. Ele, inclusive, senta naquela cadeira, Que já tinha sido mencionada anteriormente no diálogo, Entre o Loki e o Aquele que permanece. E um detalhe muito importante, É que nós vemos a capa do Loki, Se ramificando também. Ou seja, Indicando que ele e o poder dele, Se tornam a fonte, Para o multiverso existir. Para que as linhas do tempo, Possam existir, E que todos os universos, Tenham a possibilidade, A chance, Como a Sylvie diz, De viver. E depois que ele junta todas as ramificações, E usa o seu poder para dar vida a elas, Nós temos ali o visual, Duma árvore que faz referência, A Yggdrasil, Que é a árvore da mitologia nórdica, Que traz o equilíbrio para os nove reinos. Muito interessante essa referência. Nesse momento então, Fica cravado o glorioso propósito do Loki. E glorioso propósito, É o título do primeiro episódio da primeira temporada, E o título também, Do último episódio da segunda. Olha só como o ciclo fecha perfeitamente. Fala sério. E um detalhe importante, E até mesmo uma teoria da conspiração, É que a joia do tempo no UCM, Todo esse tempo foi verde, E o Loki usa o seu poder, Que é caracterizado pela cor verde, Para cuidar justamente das linhas do tempo. Será que isso aqui não está relacionado não pessoal? Olha, eu acho que sim. E esse momento do Loki, Assumindo esse lugar, Está com certeza inspirado, Nas histórias do Loki dos quadrinhos, Do Vingador Prime, E também do Loki, O deus das histórias. Colocando ele, Nessa posição de cuidar do multiverso. Claro, Aqui é adaptado ao UCM, Mas nós percebemos essas inspirações, Dessas histórias. E a nova VT então, Começa a se reconfigurar, Com a AB15 conversando com o Roboros, Que tinha acabado de reprogramar, A senhorita minutos, E tem até uma piada ali, Que será que ela não vai matar todos nós? E o Obi falou, Sei lá. O Mobius também menciona, As variantes do Kang, Que já tinham sido identificadas, Fazendo inclusive, Uma referência, Aos acontecimentos, De Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, Quando ele diz, Que teve um problema, No universo 616, De novo esse número, Sendo referenciado, Em um reino adjacente, Que é o reino quântico, Mas que eles já tinham cuidado de tudo, Então, Estava tranquilo. É mencionado nessa conversa, Inclusive, Que as variantes, Não sabem da existência da VT. Mas assim, Não sabem até a segunda página, Porque a gente sabe, Que com certeza, Alguma das variantes do Kang, Vai saber da existência da VT, E muito provavelmente, Vai destruí-la, A gente tem dinastia Kang, Confirmado, Chegando aí, Daqui a mais um tempo. Mas a nova função da VT, Vai ser basicamente, Cuidar das linhas do tempo, E caçar as variantes do Kang, Para que eles não iniciem, Uma guerra multiversal. Inclusive, Sobre esse novo papel, Essa nova função da VT, Nós temos, Uma cena do Obi, Abrindo uma caixa, Cheia, Da segunda edição, Do manual da VT. Ou seja, Explicando como que as coisas, Vão funcionar agora, Tudo que mudou. Nesse final, Nós também vemos, Que o Victor Timely, Nunca foi criado, Porque a Ravonna, Nunca foi lá, Deixar para ele, O manual, E aquele looping, Nunca existiu. Pode sim, Ter se tornado, Uma criança cientista, Mas não o Victor Timely, Que criou o TR temporal, E fez todas aquelas invenções, Que nós vimos na segunda temporada. E aí, Nesse final, Nós vemos o Loki, Sentado, Segurando todas as linhas do tempo, E também, As monitorando, Porque nós vemos, Que quando o Mobius, Fala sobre o tempo, O Loki ouve, E dá um sorriso, Que cena significativa, Né? Mas então, Ele não está apenas ali segurando, Ele está vendo, O que está acontecendo, O Loki está vendo, Todos os universos, Da Marvel, Em que sensacional. E é importante, Nós também falarmos, Do visual do Loki, Porque ele simplesmente, Descobriu, O seu glorioso propósito, Mas manteve também, A sua identidade de Loki, Porque, Ele usa aquele traje verde, E também, Um elmo novo, Com os chifres, Que se você perceber, Foi construído ali, Com o mesmo material, Da cidadela, Achei esse detalhe, Muito interessante, Inclusive, A própria cadeira dele ali, Era da cidadela, Né? Pode aí, Ser chamada, De o trono, O trono do multiverso, Alguma coisa assim, Sobre a Bravana, Nós temos duas possibilidades, A primeira, É que ela pode sim, Ter morrido, O Allioth, Pode ter destruído ela, E de que o take, Da pirâmide, E também do painel, Da AVT, Que são filmados, Só tem um servido, Para situar o pessoal, Para lembrar o público, De que aquele lugar, Era o limbo, Para onde, As coisas podadas, As pessoas podadas, Iam, E o Allioth, Pode destruir ela, Igual destruiu, O velho Loki, Encerrando o arco da personagem, Inclusive, Eu acho que é o que ela merecia, Depois do que ela fez, Com o pessoal da AVT, Naquele episódio, Né? Mas, O fato dela olhar, Para a pirâmide, Pode ser uma referência, A variante do Kang, Que é o Ramatut, O faraó egípcio, E pode ser, Que ela vá aparecer, Futuramente, Na dinastia Kang, Ou até mesmo, Em Vingadores e Guerras Secretas, É uma possibilidade, E por fim, O Mobius e a Sylvie, Ficam ali, Com os seus destinos em aberto, Procurando o que fazer, Talvez a Sylvie volte, Para o McDonald's, E vai viver uma vida normal, Talvez o Mobius, Depois de conhecer, A sua realidade, Da qual ele foi tirada, Ele decida, Que precisa, Ficar na AVT, Que ali é o propósito dele, Né? Talvez ele perceba, Que não tem mais o que ele fazer, E agora ele vai ajudar, As linhas do tempo, A existirem, Junto com a galera da AVT, E assim, Terminou a segunda temporada, De Loki, Importante mencionar, Que nós não tivemos cena, Pós créditos, E também, Não tivemos a confirmação, Da terceira temporada, No final da primeira temporada, A gente teve o aviso, De que o Loki, Retornaria para a segunda temporada, Isso não aconteceu agora, E de verdade, Eu acredito, Que o Tom Hiddleston, Só volte para o papel de Loki, Se tiver uma história, Que faça sentido, Ele aparecer, Porque aqui, Encerrou perfeitamente, Eu acho que a única coisa, Que ficaria faltando, Era o encontro, Dessa versão do Loki, Da série, Com o Thor do UCM, Para o Thor ver, O que o Loki se tornou, Eu acho que isso é muito importante, Mas se fechar aqui, Para mim, Está tranquilo, Fiquei muito satisfeito, Uma série de muita qualidade, E acredito, Que não é necessário, Fazer uma terceira temporada, Não, Para mim, Fechou assim, Bonitinho, É melhor deixar do jeito que está, Do que ficar inventando, E aí, Dar problemas, Futuramente, E estragarem esse arco, Que foi tão bem escrito, Tão bem desenvolvido, E essa aqui, É a minha análise pessoal, Mas eu quero saber, O que você achou desse episódio, Se você curtiu, Se você também acha, Que Loki, É a melhor série da Marvel, No Disney Plus, Escreva aí embaixo, As suas opiniões, As suas teorias, Sobre esse final, Se concorda comigo, Se não concorda, O que você acha, Que vai acontecer no UCM, Enfim, Os comentários, São de vocês, Escrevam aí, Para a gente continuar, A nossa conversa, Não se esqueça, Daquele like bacana, Curta o vídeo aí, Deixa um joinha, Para fortalecer o nosso vídeo, E para eu saber, Que vocês estão gostando, Do conteúdo, E se chegou até aqui, Ainda não é inscrito, Se inscreva, Porque a gente tem Muita coisa boa chegando, Ainda temos análise polêmica, De The Marvels, E também eu sempre trago vazamentos, Rumores, Notícias, Enfim, Toda a cobertura, Do que você precisa ficar sabendo, Para sempre estar por dentro, Do UCM, Da DC, E do mundo do entretenimento, Eu sou o Saldo Ferreira, Vou ficando por aqui, Muito obrigado por assistir, Um grande abraço, E até a próxima conversa de nerd, E até a próxima conversa de nerd,